Encerrou nesta semana o período conhecido como vazio sanitário da soja. Desde junho, os produtores estavam proibidos de plantar a soja em cerca de 300 mil hectares no estado de Rondônia. O vazio sanitário é feito anualmente com o objetivo de controlar a ferragem asiática, uma das principais pragas nas lavouras de soja. Nós temos dados de que 13 estados no nosso país adotam também o período vazio sanitário. Em alguns estados esse período é de 60 dias no mínimo. Aqui no estado de Rondônia são 90 dias, de 15 de junho a 15 de setembro. Agora está liberado o plantio, embora nós não tenhamos condições climáticas favoráveis ainda para o plantio, mas esse é o momento de nós divulgarmos e aí conclamarmos a comunidade, os produtores de soja, para poder fazer o cadastramento das propriedades de soja até o dia 30 de dezembro, procurando a agência da Aron. A proibição do plantio ou até mesmo da existência de plantas voluntárias do período de 15 de junho a 15 de setembro se dá para o controle de uma doença que é de extrema importância para o cultivo da soja, que é a ferrugem asiática da soja. O fungo só sobrevive em plantas vivas, em hospedeiros vivos. Então, quando se deixa um período sem a existência de plantas vivas, a gente vai estar aí postergando, adiando o aparecimento do fungo na próxima safra. Nesse intervalo de 90 dias, o produtor também teve que eliminar as plantas voluntárias das propriedades e se não respeitassem as regras, estariam sujeitos a multas. Além de colocar em risco a economia da produção no país, uma vez que a produção da soja no Brasil é destaque em exportação. Há uma preocupação grande, a cultura da soja é de extrema importância para a economia do nosso país. Nós somos o primeiro exportador, segundo produtor, ainda com a perspectiva para essa safra 19 e 20, de nos tornarmos o primeiro produtor também, ultrapassando os Estados Unidos. E a cultura é importante para a economia do país. Todos os anos, nós fazemos o cadastramento das propriedades de soja para podermos identificar quais são essas áreas. E aí, durante o período do vazio sanitário, nós fazemos fiscalizações, visitas constantes para verificar se não encontramos plantas vivas, seja plantadas, né? Ou mesmo aquelas que emergiram de grãos que caíram ali no solo da última colheita. Então, a probabilidade de existir uma planta, por exemplo, voluntária, no período do vazio sanitário, para aquele produtor que planta soja safrinha, é grande. Na safra normal, não, porque geralmente eles utilizam a safrinha de milho e aí dessecam, né? De repente passa a grade, mas quando há, no caso do plantio de soja safrinha, a probabilidade de adentrar o período do vazio sanitário é grande. E aí nós fazemos a fiscalização para tentar verificar e manter essas áreas livres de plantas vivas. Segundo a engenheira agrônoma Keisiane Coletta, estudos apontam que há certos fungos com resistência a determinados produtos químicos. Por isso, a importância de se adotar medidas controle, como o vazio sanitário. Nós temos apenas três grupos químicos de produtos agrotóxicos para controle dessa doença. Sem a perspectiva da indústria fabricante de se lançar novas moléculas aí no prazo de 10 anos, pelo menos. Então, com a aplicação constante desses mesmos produtos, sem fazer uma rotação entre os grupos químicos, né? Só trocando, de repente, o princípio ativo, faz com que o fungo seja induzido à resistência, né? E aí, com isso, algumas raças do fungo já têm apresentado, de acordo com alguns estudos científicos, resistência ao controle químico. A ferrugem, a gente consegue observar, principalmente, na parte de baixo da folha, na parte inferior da folha, algumas lesões que são uma espécie, para ficar mais claro, como se fosse um vulcãozinho embaixo da folha. É o sinal da presença do fungo ali na folha. E aí, com a presença do fungo na folha, tendo condições favoráveis, climáticas, né? Alta temperatura, alta umidade, molhamento foliar por mais de seis horas consecutivas, a incidência da doença, a infestação, com certeza, tem uma probabilidade grande de ocorrência. E, com isso, ela dá uma desfolha na folha e aí afeta a produção de grãos. Na safra passada, a agência Idarom faz coletas de amostra das folhas, né? Em algumas áreas de plantio e teve, inclusive, no município de Castanheiras, nós detectamos a presença da ferrugem em uma das plantações. Música 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 Música